Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames e vamos lá, agora que passou um pouco a euforia, vamos conversar um pouquinho em relação ao que está rolando com Dragon's Dogma 2. Nós fizemos um vídeo não faz muito tempo, recentemente nós fizemos um vídeo falando sobre a questão dos frames. Só que eu vi que nos comentários muita gente ficou com dúvida e com razão, porque o Hideaki Tsuno não falou literalmente o que a gente gostaria de ouvir e ficaram sim dúvidas. Então nesse vídeo, agora com já tudo mais calmo, eu quero estar respondendo as dúvidas de vocês mediante o que eu acredito que vai acontecer. E sim, será que Dragon's Dogma vai ter mesmo um frame ilimitado como o Hideaki comentou? Bom, galera, para quem não está ligado, o Hideaki Tsuno, deixa eu até mostrar aqui para vocês, ele é o responsável por Dragon's Dogma e ele fez uma publicação comentando o seguinte, olha aí, Dragon's Dogma 2 vai suportar taxa de quadros variáveis. Dragon's Dogma 2 será lançado com uma taxa de quadros ilimitada. Aí o que acontece? Isso é onde? No PC? Nos consoles? Como que vai ser nos consoles? Variável significa o quê? Várias dúvidas surgiram em relação a isso e eu vou estar comentando aqui um pouquinho com vocês. Galera, seguinte, eu concordo que o que ele disse aqui ainda ficou no ar, não dá para saber exatamente do que ele está falando, mas eu, Kalil, eu acredito que ele esteja falando aqui agora, depois de ler, ver os comentários de vocês e tal, eu acredito que ele está falando do PC. No PC é possível você ter mesmo taxas de quadro ilimitada. Existem ali opções para você destravar os frames e conforme a sua máquina for melhor ou pior e o monitor também, você vai ter um resultado melhor ou pior que outras pessoas. Se você tiver um baita computador parrudo com um monitor pica das galáxias, você vai ter a condição de jogar esse game na sua melhor versão, acima de 120 frames e aquela coisa toda. E quem não tem vai se limitar ou ao PC ou ao monitor. Por isso que eu acho que ele está falando do PC aqui quanto à ilimitada. Nos consoles, pessoal, nos consoles nós sabemos que hoje os consoles da nova geração, eu vou falar do Playstation que é o console que eu mais jogo aqui, nós temos sempre dois modos. Nós temos o modo gráfico e nós temos o modo de desempenho. O modo gráfico é basicamente 4K a 30 frames cravados e o modo desempenho te dá mais fluidez com 60 frames, só que cobrando do gráfico. Existem empresas que fazem isso de maneira majestosa, tipo um Horizon Forbidden West, um God of War, você joga ele extremamente fluido e com uma nitidez extremamente vantajosa, bonito, né? Faz você realmente querer jogar ele no modo desempenho. Mas tem empresas também que fazem de um jeito que não fica bom. Por exemplo, a Square. Eu sempre uso esse exemplo porque foi o caso mais esdrúxulo que eu vi, que foi no lançamento de Strings of Paradise, o Final Fantasy. Cara, não dava pra jogar aquilo no modo desempenho, porque embora você ganhasse fluidez, o jogo ele caía pra 720. Era horrível, você não via o rosto do boneco. Então, assim, numa situação como essa, né, eu tenho jogado os games a 4K 30, infelizmente, pra pelo menos ver o que eu tô jogando, né, e não ficar aquela coisa embaçada, minha TV é 4K, enfim. Geralmente é assim, tá? E aí perguntaram pra ele, pô, e aí? Nos consoles, como é que isso vai rolar? Porque, aparentemente, né, você tá falando dos PCs. Nos consoles nós teremos também isso? Aí ele coloca aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse cara perguntou isso, ó, nos consoles também. E ele não respondeu nada. Ele só deu uma curtida no comentário do maluco, tá? Aí tem muita gente, né, comentando e dizendo que, ah, ok, por ele ter dado o like lá, significa que é isso mesmo, né, tal. Mano, eu não sei. Vindo do Hideaki, mano, eu não sei. Porque ele é um cara atípico, tá? Ele é um cara muito atípico. Ele adora interagir. Então, ele pode ter dado like em trocentas outras publicações aqui e tal. E aqui o cara tá achando que isso é uma confirmação. Mano, o cara me segue. O Hideaki me segue. Tipo, como assim? Tá ligado? Tipo, assim, ele é atípico, tá? Ele é um cara atípico. Então, o fato dele ter curtido o comentário do maluco talvez não seja uma confirmação de que realmente nós teremos o game com duas opções no console. Porém, galera, a Capcom vem de uma leva de acertos, assim, absurda nos últimos 3, 4 anos, né? Com os remakes dele, os jogos que eles têm lançado. Só que só o Primal que saiu um pouco fora da linha ali. Mas tudo tem sido um sucesso. E eu acho quase que impossível acreditar que esse jogo venha travado a 30 frames no console. Eu acredito que sim. Esse jogo vai ter a opção, o modo gráfico, né? Pra você poder escolher e jogar entre 30 e 60 frames, né? Se vai ter um desbloqueio também no console pra galera que tem lá o VRR e até já pode ser que eles já estejam preparando o game pro possível lançamento do PlayStation 5 Pro no final do ano. Não sei, pode ser que tenha mesmo esse lance de rodar acima de 60 frames. A gente não sabe o que o PlayStation 5 Pro vai fazer. Mas por hora, eu acredito que nós teremos sim essa mudança, essa diferença pra você poder escolher. Só que uma coisa que tem me preocupado bastante, eu comentei no vídeo anterior e que bastante gente também notou é que se vocês assistirem o trailer que foi lançado lá no State of Play, né? Da PlayStation. Você vai ver que lá, literalmente, tá variado o frame, né? Se você olhar lá, você vai ver que a gente tem hora do trailer, tá super ultra fluido mostrando 60 frames, talvez até mais e tem hora que não. Tem hora que claramente o jogo tá rodando ali a 30 frames cravadaço. O que pode ser isso? Pode ser captura no modo desempenho misturada com captura no modo gráfico? Pode! Mas o que todo mundo tá achando e eu também, e já comentei aqui no canal, é que talvez seja esse tal frame variado que ele tenha falado. Ou seja, imagine que o jogo não tenha uma opção de escolha. Você não pode escolher entre 30 cravado ou 60 cravado e você vai jogar uma única opção que o jogo vai te dar que é essa variada aí. Ou seja, em momentos mais... com menos inimigos, menos fog, ray tracing e tal, o jogo vai rodar 60 lindão. E em momentos mais parrudos, cheio de fumaça e tal, ele vai dar uma queda brusca aí. Se realmente for isso, se aquele trailer tiver demonstrando isso e essa for uma das opções, ok, uma das opções. mas se não for uma das opções e realmente for só isso, eu, Calil, eu prefiro que seja 30 frames cravados e só. Se eles não forem... Galera, presta atenção no que eu tô falando. Se eles não forem colocar as opções de escolha, desempenho e gráfico, se eles não colocarem isso e colocarem o tal frame variado, eu prefiro que seja a 30 cravado. Pô, Calil, como assim, galera? Só quem já jogou um game mal otimizado sabe o que eu tô falando. Seja no PC, seja no console. Cara, a coisa mais triste, horrível que tem é você tá jogando um game lá, você coloca lá, por exemplo, ah, mano, eu vou dar o exemplo mais clássico, mais recente, né, na verdade, que é o Banishers, né? O Banishers, quem tá acompanhando a nossa série gravada, tá vendo. Ele é um jogo mal otimizado, infelizmente, quanto a frames, né, frames instáveis e você tá jogando o game ali, coisa mais linda, mano, tudo ali fluido, tal, aquela coisa e pá, do nada o bagulho cai a 30 frames ou até menos que isso. E, cara, dá um negócio, assim, no olho, tá ligado? Porque você tá... É o que eu falei no último vídeo, pessoal. O nosso olho, ele se acostuma com uma coisa que for, assim, seguida, padrãozinha, né? Por exemplo, se você jogar a 30 frames, do começo ao fim, cara, você não vai estranhar. Não vai. É ruim quando você tá jogando, por exemplo, ah, tô jogando ali no modo desempenho, deixa eu ver como que tá o modo gráfico, aí dá aquela... Mas se você começa a jogar o jogo assim, você se acostuma, porque o seu olho se acostuma, assim como 60 frames também. O que o olho não acostuma e incomoda, dá até uma dor de cabeça, é essa discrepância, entendeu? Você tá jogando a 60, daqui a pouco, do nada, a 30, depois a 60 de novo, depois a 30. Isso é horrível, cara. Isso é muito ruim pros olhos. Então, sim, eu sei que vocês estranharam o título, né? Do vídeo, mas eu não tô mentindo. Essa é a minha opinião. Ainda tá muito vago o que ele falou, né? E se eles não falarem mais nada até o lançamento do jogo, esperem as análises, tá? Se nós recebermos o game da Capcom Brasil em antecipado pra poder analisar, não tenha dúvida que essa vai ser a primeira coisa que eu vou falar pra vocês na nossa análise. Galera, sei que tá aqui por causa dos frames, é o seguinte, funciona assim, 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 assado. Tá bom, tá ruim, é legal, não é? Eu vou falar pra vocês literalmente como é, tá? E se eles não mandarem, a gente vai descobrir conforme as outras análises forem saindo. Mas eu não mudo essa minha opinião. Se existir a opção, e eu acredito que vai existir sim, porque a Capcom, mano, tem sido muito boa quanto a isso. Eu acredito que eles vão sim dar a opção do jogador no console escolher, né, qual a opção gráfica ele vai querer jogar. Mas se por uma bizarrice isso não acontecer, e for mesmo um único modo gráfico podendo variar, eu prefiro que seja cravado a 30. Porque eu me incomodo muito com isso, me dá dor de cabeça quando eu jogo um jogo que é instável no frame, né, no FPS. Isso me machuca muito, assim, o olho. e eu acho que muita gente aqui concorda comigo, né. Na sua opinião, se o jogo vir desse jeito, você também prefere 30 cravado? Comenta aí. Eu tô torcendo e acredito que não vai ser o caso. Eu acredito que a Capcom, ela vai sim colocar a opção pro jogador. Nem que isso cobre extremamente do gráfico, mas eles, acho que eles vão colocar lá. Mas se não colocar, comenta aí a sua opinião, tá bom? Vamos aguardar novidades. Qualquer uma delas eu vou trazendo pra vocês. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.